Oi gente, Giro Perfil está começando e o assunto vai ser dor. Vou explicar. Ficar com uma dorzinha aqui, outra ali, pode parecer uma coisa boba, mas pode ser o início de uma doença grave. Por isso, é sempre bom ir a um médico e checar se está tudo em ordem com a sua saúde. O médico reumatologista é o profissional especializado em pesquisar, diagnosticar e tratar diversas doenças que atingem as articulações, músculos, ossos, tendões e, eventualmente, outros órgãos internos. No Giro Perfil de hoje, vamos bater um papo com o doutor José Alexandre Mendonça, que é reumatologista especializado em ultrassonografia articular. Não sabe o que é isso? Pode ficar tranquilo que ele vai explicar tudo para a gente. Vamos encontrar com ele? Alexandre, antes da gente começar essa entrevista, eu quero saber da persona Alexandre. Quem é esse Alexandre que está aqui do meu lado hoje? Eu sou uma pessoa que gosto muito do que faço. Eu sou reumatologista, médico, mas assim, gosto de ter uma vida com a família, passear, conversar, tenho vários amigos e é um prazer estar aqui em Varginha, uma vida muito gostosa com os amigos estar aqui. Bacana! Alexandre, como é que surgiu a ideia de você se tornar um médico? Como é que foi isso? Eu sempre quis fazer odontologia, né? Porque muito, quando era criança, ia muito no dentista. Aí, eu tenho uma tia médica, que sempre foi o meu espelho. Então, assim, foi, quando eu a vi, fui a formatura dela, foi assim, para mim, uma realização. Eu tinha 10 anos de idade, então eu vi aquilo, eu falava, nossa, é uma coisa maravilhosa cuidar das pessoas, de outra forma, né? Porque a odonto só ia me permitir ficar só centrado numa parte do corpo. E a medicina não, me permeia fazer, abre o horizonte de avaliação do paciente como um todo, né? E isso vai, aos poucos, nos gratificando muito, cada vez mais, porque é uma realização, assim, quando a gente vê uma pessoa ficar bem, a gente se realiza também. Todo mundo que escolhe uma profissão, eu acho que tem que ter esse entusiasmo para a gente dar prosseguimento em tudo. Então, assim, eu acho fantástico quando, assim, eu estou no caminho certo. Eu sinto isso. E se eu não fiquei perdido, quando eu falei, ah, o que eu vou fazer? Não, eu acho que eu caí, eu caí, não de paraquedas, mas eu caí num lugar onde eu me considero, assim, vamos dizer assim, abençoado. Você não teve aquela crise que todo adolescente tem que falar assim, meu Deus, comecei um curso, não consigo, não quero mais o curso? Não, foi super assertivo para mim, o que eu queria mesmo. E, assim, eu vejo que cada dia isso me complementa. É uma realização. É uma coisa, assim, muito... As pessoas até falam que quando eu falo do que eu venho fazendo, que eu sou entusiasmado e brilha o olho, entendeu? Então, eu fico muito feliz. É difícil para uma pessoa, porque, assim, você faz seis anos de medicina, eu acho que são seis anos, não é isso? Você está lá com seis anos de medicina e, de repente, você se depara com qual é a minha especialização? O que eu faço agora? É, não. Isso é porque, assim, eu acho que quando a pessoa gosta de muitas coisas na área, fica meio complexo. Você fala assim, o que eu vou fazer? Eu sabia que cirurgia não. Eu sempre gostei da área clínica. Eu gosto de ver o olho do paciente. Eu gosto de ver quando ele vai chegando no consultório, qual é a marcha, o andar dele. A gente já vai sabendo como ele está, se ele está bem, se ele está triste, se ele está ansioso. Então, assim, eu sempre achei que eu ia fazer clínica. Eu gostava muito de criança, tanto que ainda na reumatologia eu recebo crianças, eu faço também uma parte da reumatologia com imagem, com criança. Então, eu gosto muito, muito de lidar com criança. Mas a reumatologia surgiu para mim uma médica, a minha tia Margareth, que me idealizou para ser médico, né? E para a reumatologia foi uma pessoa muito querida, a professora Jezabel, que já não está entre a gente, uma pessoa, assim, maravilhosa, de uma, assim, ela tinha um espírito, assim, entusiástico da reumatologia. E foi ela que, e ela e todos aqueles que escolheram, que passaram em Catanduva, na reumatologia, com ela, foi, assim, que ela plantou realmente a semente. Então, assim, quando eu tive aula com ela, eu falei, eu vou fazer reumato. Então, a reumatologia, ela deixa a gente num patamar que engloba várias situações, porque nós somos, a gente fala, somos formados, o que a gente fala de tecido conjuntivo, né? Então, tudo na gente é tecido conjuntivo. E, então, como eu gostava de tudo na medicina, a reumatologia é uma área clínica. Então, a gente pega olho, pega pulmão, pega coração, então pega tudo que nos dá para a gente atuar. Então, é muito abrangente a reumato. E é por isso que eu, quando ela, a gente passou com ela, foi, assim, uma experiência. E tanto quando eu fui fazer meu mestrado, eu dediquei, né, está numa dedicatória, na minha dissertação, para a professora Gisabel. Ela era, assim, é ainda, né, porque eu acho que ela está com a gente, né? Você fez especialização em ultrassonografia articular na Itália, certo? Como é que foi passar esse tempo em um país europeu? E de que maneira você pode comparar a medicina europeia com a medicina brasileira? Olha, em termos, na verdade, eu comecei a fazer ultrassonografia, porque eu cansei de não ter uma resposta. A gente tem doenças na nossa área que, clinicamente, às vezes, não se completa sem um exame mais objetivo, palpável. E isso, a imagem de alta resolução nos permite melhorar a nossa clínica, que já é excelente. O reumatologista é um clínico fantástico. Mas a imagem complementa muito isso. Então, eu cansava, tipo assim, ah, você tem uma artrite, mas que tipo de artrite é essa? E a imagem nos permite avaliar melhor. Então, eu fiz imagem, comecei a fazer autodinaticamente, porque existia uma reserva de mercado, né? O radiologista, ele fica muito, ele engloba muito, eles estão certos, é a área deles, né? Mas, assim, eu ficava perguntando, o que poderia estar melhorando? Eu estou cansado. Ah, você tem essa junta inflamada, mas que tipo de doença? E a imagem, eu fui vendo que na Europa, isso que eu tinha começado, era muito forte o ultrassom na reumatologia, há mais de 10 anos. E aí eu falava, gente, a gente tem um estetoscópio. E a sonda de ultrassom é o estetoscópio, se a gente for ver. Então, assim, eu falava assim, por que não melhorar isso? Então, eu comecei, eu tive uma amiga, foi fazer o pré-natal da minha filha, a Regina, uma grande amiga lá, ela fez também fora, na França, ultrassonografia, mas na parte da obstetrícia, né? E aí, ela tinha uma máquina top na clínica dela, ela falava assim, eu falei, eu fui fazer um curso na Argentina, com reumato, e eu vi o ultrassom, e eu sempre colocava trabalhos que eu engavetava com ultrassonografia, mas eu não sabia como eu ia fazer. Então, eu sempre imaginava, eu ia conseguir um outro profissional para fazer os exames. E ela falou assim, vem aqui, por que você não vem e faz os exames? Aí eu pegava, enchia meu carro de paciente do SUS, da instituição, da universidade, levava os pacientinhos para a clínica top, uma clínica dela, é maravilhosa a clínica dela, aconselho, quem quiser fazer um exame ultrassonográfico de abdômen, ginecológico, é fantástico. Como é que chama a clínica dela? Ixi, eu não me lembro, mas a Maria Regina, ela é top. E ela me permitiu usufruir disso. Tanto que o Adrian, o doutor Adrian, amigão, ele foi uma vez levar a Adriana a fazer exame lá, da filha dele, fazer o morfo funcional, e aí ele falava assim, é louco, você não vai virar nada, isso há 10 anos atrás. E aí foi que começou tudo, e aí eu comecei a levar a sério, entrei com um projeto internacional, trazer o ultrassom para cá, então a gente desenhou um projeto internacional. Nesse projeto conseguimos máquinas de alta resolução para as universidades, e aí a gente foi treinando esses locais. O que aconteceu? Em Jesse, em Ancona, o que acontece? Lá, o serviço de reumatologia com ultrassonografia abrange dermato, abrange todas as áreas e fica dentro do ambulatório. Então, se você tem dúvida que o paciente está tendo, você já leva para a máquina. E a gente trouxe isso para o Brasil. Então, hoje, a gente tem um serviço de ultrassonografia de alta resolução, que abrange criança na reumatopediatria, passa, se tem dúvida, isso ajuda muito. Criança é fantástico, porque criança não é um exame invasivo, a criança brinca com gel, e aí se diverte, é uma coisa... É aquela coisa que a criança não fica com medo do médico. Sim, sim. E tem um estudo do doutor Grassi, que foi um dos mentores lá da Itália, que me... Na verdade, assim, eu sou muito grato ao doutor Grassi, doutor Filippucci, e o doutor Marvin Gutierrez, que é um amigão já hoje, a gente faz parte do Comitê Pan-Americano de Ultrassonografia, e, inclusive, a gente estava semana passada lá em Buenos Aires, trabalhando no curso, foi um sucesso, 174 participantes, querendo aprender ultrassonografia na reumatologia. E aí, ele me ensinou coisas assim, que a gente nunca imaginou. Então, fazer ultrassom de pulmão, fazer ultrassom de glândula, fazer ultrassom de articulações como sacrilíaca, fazer avaliação de olho. Então, assim, a gente foi aprendendo o outro universo, que é a ultrassonografia na reumatologia, para eu já trazer. E aí, eu trouxe isso. Então, fazer em unha, então, hoje a gente faz ultrassom em unha, em unha, na parte de psoríase, e a gente consegue avaliar o quanto está inflamado o paciente por conta desse artifício. Então, só que tem que ser um ultrassom de alta resolução, senão não pega. E aí, a gente está trazendo isso, essa mentalidade, trabalhando em educação continuada, mostrando para a radiologia, para a dermatologia, para a reumatopediatra, que antigamente falavam que eu era louco, né? E hoje, eles estão vendo. Aí, foi tudo um avalanche. Em 2010, eu ganhei um prêmio perante 17.500 pessoas no Congresso americano, em Atlanta, no concurso de imagem. Eu ganhei melhor imagem, apareceu nos telões, assim. E aí, que foi, eu fui reconhecido mesmo como uma pessoa que não estava brincando, que estava fazendo um trabalho, um diferencial. Aí, antes, a minha amiga Karine, que eu também sou muito, é uma irmã, eu admiro muito ela. Ela ficou também, antes de mim, em Ancona, e ela que nos apresentou esse pessoal, né? E ela também é uma fantástica, ela é uma reumatologista que faz ultrassom fantasticamente. E foi assim que a gente foi trazendo esse projeto para cá. E hoje, a gente está, assim, de louco, passou assim todo mundo, agora, está vendo com os outros olhos, o exame de ultrassomografia na reumato, complementando isso cada vez mais, querendo agrupar para eles esse método. Olha só, agora eu quero partir essa entrevista para uma linha completamente diferente. Alexandre, você gosta de cozinhar? Adoro cozinhar, mas não tenho tempo. Mas eu sou muito seguidor de receitas, né? Então, é. Eu adoro fazer, tipo, uma carne assada, um arroz temperado. E quando eu era mais jovem, assim, a gente fazia até uns bolos prestígios bons, aí paramos com tudo. Eu acho assim, a gente casa, não quer mostrar serviço, né? Mas, olha, os meus meninos, eu acredito que gostam do meu tempero. Eles passam bem quando eu vou para a cozinha. Eu estou te perguntando isso porque nós temos um quadro aqui no programa Giro Perfil que se chama Meu Umbigo no Fogão, conduzido pelo Wellington Espanha. E eu quero convidar você para assistir o nosso entrevistado deste quadro de hoje. Você assiste comigo? Claro, vamos assistir. Wellington, agora é com você. Meu Umbigo no Fogão. 3, 2, 1, gravando. Meu Umbigo no Fogão está de volta. Você que está acompanhando o nosso quadro hoje tem uma super receita para você. Vai ser... Não, eu não vou contar, não. Eu vou chamar o meu convidado aqui que é o André Jorge. Por favor, André, venha aqui para a nossa cozinha que hoje a cozinha é sua. Muito obrigado, meu irmão. Tudo bom, meu querido. Tudo ótimo. Quero ver o que você vai fazer para nós. Mostrar para essa galera. Vou fazer um hambúrguer artesanal. Espero que vocês gostem. Primeiro eu vou pegar os bacons. Vou dar uma selada deles aqui. Deixar ele toscitar um pouco, bastante aqui. Que bacon bonito esse aí, hein? É um bacon defumado. E conta aí, você nasceu onde? Rio de Janeiro? Eu nasci no estado do Rio de Janeiro. Na cidade de Campos, coitacazes. E onde que vem essa coisa aí da cozinha? O fato de eu morar sozinho já, desde que eu saí de casa, né? Vamos dizer assim. Se virando, né? Se virando, né? Eu me virava e tal. E o gosto foi aguçando. Os amigos pediam para preparar alguma coisa e tal. Eu acabava fazendo uma receita ou outra. Pois é, e o hambúrguer você faz isso no seu dia a dia? Você gosta? Você curte fazer isso? Mas eu não faço no meu dia a dia, mas eu faço de vez em quando, quando a gente reúne os amigos e tal. E eu gosto de fazer. Gosto de preparar. Você falou que ontem você reuniu com 10 pessoas, fez a buco para 10 pessoas. É, ontem foi um test drive, né? O pessoal reuniu em casa. Eu acho que isso é uma bongueiria, velho. Isso é uma bongueiria. Eu fui chamando gente, chamando gente. No começo era um sítio. E aí, agora você está aqui em Varginha. Como é que estão os seus projetos aí? Como é que você chegou aqui em Varginha? Essas viagens de sair do Rio, fui para Búzios, trabalhei por 4 anos lá. Depois eu fui para Juiz de Forca com uma oferta de emprego. E lá eu finalmente montei meu próprio escritório junto com o Rodolfo, meu sócio. Ah, que legal. E lá... Rodolfo, grande abraço aí. Grande parceiro, viu? Tamo junto. Daqui a pouco você aparece aí para comer um vídeo também. Aí ele vem. E esse dele não está pegando fogo, não? Não, é assim mesmo. É assim mesmo. Olha a galera, está vendo? Não está pegando fogo, não. É assim mesmo. Enquanto ele vira o último aqui, vou preparar o molho rapidinho. Bacana, vou até mudar de lado aqui. Então esse aí é o pulo do gato. Ou não é esse aí? Não, não. Estou doido para ver o pulo do gato, Cleve. Bom, a carne, geralmente a gente... Eu uso uma mistura de blend de carne quando a carne precisa de um pouco mais de gordura para dar liga no bife, né? No caso de hoje, eu escolhi uma fraldinha, né? Fraldinha, bom. Carne, comprei uma fraldinha. Qualquer açoa. Para moer duas vezes, eu acho que dá uma moída boa. É importante. Aí eu tempero na hora. Passo, você vai dar um fiozinho de azeite. Cara, este prato, eu vou falar para você. André, é a cara do meu amigo no final. Aí você dá uma selada de um lado. Só o tempo de temperar. Ah! Depois tempera do lado oposto. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Enquanto ela vai fazendo aí, já vou preparando. E esse pão? Eu comprei um pão de hambúrguer mesmo, com gergelim. O hambúrguer já vai selando e vai fritando e cozinhando ao mesmo tempo. Nossa, ele já está dando aquele cheirinho bom para caramba. Aquele cheirinho de hambúrguer. Bom, aí eu comprei um queijo brie. Ah! Queijo brie. Mostra o que é queijo brie aí, Flir. Gente, olha quem está chegando. Para tudo, cara. O Rodolfo, cara. O Rodolfo chegou aí, velho. Já estamos concluindo já a montagem. E está cheiroso, hein? Pena que não teve, não tem cheiro. Pena que não tem. Dá para colocar um cheirinho aí para nós? Aí. Show demais. Está aí o hambúrguer. Que hambúrguer? Tem nome esse hambúrguer? Hambúrguer artesanal. O hambúrguer artesanal do seu Jorge. Do André Jorge. Grande parceiro. Obrigado pela sua presença. Fique ligado. Tem muitas mais receitas super legais de um por aí. Convidados diferentes. E olha, você pode vir aqui vestir o avental do meu umbigo no fogão. Vá lá no Instagram. Curta a página. Marque três amigos. E você poderá ser o próximo a vestir o avental do meu umbigo no fogão. Um abraço. Valeu. Até mais. Alexandre, gostou da receita de hoje? Nossa, fantástica. Eu vou pedir para minha mulher fazer, para a Nanda fazer. Eu também vou fazer. Eu acho que assim, é muito, muito saborosa. Vale a pena. Vale a pena. Conferir. Alexandre, quero muito agradecer a sua participação com a gente aqui no Giro Perfil. Poder ter a sua presença no Giro e passar isso. Para as pessoas, é a sumidade na reumatologia. E está aqui com a gente no Giro Perfil. E antes de encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos acompanhando. Eu acho que quando você gosta do que faz, tudo fica melhor. Tudo fica leve. E quando a gente faz e faz com amor, eu acho que é o que é importante. Aí você mostra isso e eu acho que contamina mais gente. Que nem você, eu vejo nos seus olhos que você gosta do que faz. Então isso é importante. E a gente se sente realizado. E eu queria só agradecer a sua bondade de estar aqui, esse tempinho com a gente. Para dizer o que a gente, assim, as poucas coisas que a gente é uma gotinha no oceano, né? E eu queria agradecer muito essa oportunidade. E vocês estão de parabéns aqui em Minas Gerais com esse programa e esse meio de comunicação que vai, eu acho que, cada vez mais contaminando mais gente. Obrigado. Obrigada. Giro Perfil vai ficando por aqui. Mas você pode nos acompanhar através das nossas redes sociais pelo portal de notícias, perfilwe.com.br e também pelas redes sociais da Rede Mais Record TV. Acompanhe também as minhas redes sociais através do meu blog, alessandraespanha.com.br Muitas novidades sobre moda, etiqueta, tendências e comportamento para você. Na semana que vem estarei de volta com outro Giro Perfil repleto de conteúdo. Um beijo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto